Olá turminha do Quarto Mundo, hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro. Bem, a gente vai estudar hoje sobre a comparação de números decinais e depois nós vamos, antes disso a gente vai fazer a correção da atividade que ficou de ontem, né? Sobre o sistema de numeração decimal, certo? Então, lá na primeira questão, na página 120, nós tínhamos que destacar o material dourado da página 11 e representar os números decimais que tinham aí, não era assim? Então, nós tínhamos na primeira questão os números 2,61, tínhamos também o número 3,24 e nós tínhamos também o número 4,3. Como é que eu ia representar? Eu disse para vocês que uma barra representaria uma unidade, ou seja, a parte inteira. A barra representaria os décimos e os quintésimos seriam representados pelos curvinhos. Então, dois centésimos, dois centésimos, dois centésimos. Como eu me representaria a parte inteira? Eu ia colar duas placas. Quantas barras? As barras são lá os décimos. Então, colaria seis barras. E quantos cubinhos que são os centésimos? Um cubinho. E aí eu teria dois inteiros e sessenta e um centésimos. Já na A, na B, eu tenho três vírgula vinte e quatro, ou três inteiros e vinte e quatro centésimos. Eu colaria três barras, ou, perdão, três placas, duas barras e quatro cubinhos. Quatro vírgula três, quatro inteiros e três décimos. Eu colaria quatro placas e três barras. Na dois dizia o seguinte, escreva na fórmula decimal e, por extenso, o número representado em cada vinte. Então, vamos aqui. Na dois, eu tenho duas placas. Então, eu terei dois inteiros. Coloco já a minha vinte. Tem uma, duas, três, quatro, cinco barras. Então, o cinco representa os décimos. E tem três cubinhos. E, no caso, eu tenho três centésimos. Como é que eu vou ler esse número por extenso? Dois, dois inteiros e cinquenta e três centésimos. Bem, eu tenho quantas placas? Uma placa, três barras e nove cubinhos. Portanto, eu tenho um inteiro e trinta e nove centésimos. Na três, eu ia ter como exemplo, né? E ia depois completar os esquemas. Então, vamos aqui, na três. A três vírgula noventa e um. Aqui, seria um centésimo. Aqui, eu teria nove décimos. Ou noventa centésimos. Deu para ver? No item B, eu tenho sete vírgula sessenta e dois. No caso, eu tenho dois centésimos. Aqui, eu tenho seis décimos ou sessenta centésimos. Aqui, eu tenho sete unidades ou setenta décimos ou setecentos centésimos. E, na questão quatro, eu ia representar os números das fichas no quadro de ordem e, depois, escrever como se lê cada um deles. Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer, certo? O quadro de ordem, né? A parte inteira, a vírgula e a parte decimal. A parte inteira, a gente sempre vai ser com a letra maiúscula. A, B e C. Depois, a gente teria que representar como se lê. Não é assim? Pronto. No item A, eu vou colocar a parte inteira, é um, repito. Coloco aqui a vírgula, o quatro no décimo e o nove no centésimo. O B, dois, o oito, que é a parte inteira. E o seis no centésimo. Eu não posso colocar aqui. Na seis, eu tenho setenta e cinco e zero três. Como é que eu leio esse número? Há um inteiro e quarenta e nove. Sem pernas. Bem, eu tenho vinte e oito inteiros. E seis décimos. E, por fim, eu tenho setenta e cinco. Setenta e cinco e três centésimos. Pronto. Por fim, página cento e vinte e dois. Comparando números decimais. Nós temos aí, certo? Uma vivência onde se diz o seguinte. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a medalha de ouro ao vencer a seleção italiana pelo placar de três pés a zero. A equipe brasileira, ela era composta pelos seguintes jogadores. E aí nós temos o nome dos jogadores, certo? E a altura de cada um deles. Sabendo que as alturas que nós temos aí, gente, nós temos números decimais, né? Números que possuem vírgula. Então, nós temos a altura do Éder, do Bruninho, do Wallace, do William, do Serginho, do Lique, do Douglas, do Evandro, do Maurício, do Maurício Souza, do Lucão e do Lucaré. E nós observamos aí que nós temos números decimais. Para saber, para comparar os números decimais, eu vou observar o quê? Primeiro, a parte inteira e depois a parte decimal. Então, eu observo aí que quem é o mais alto dessa equipe de vôlei? Nós temos quem? O Maurício Souza. E o Lucão, que tem a mesma altura. Eles têm 2,9 metros de altura. 2,9 metros. Como é que eu identifico que esse é o maior número? Primeiro, eu identifico a parte inteira, que é 2. Pronto. Já identifiquei. Depois que eu separo a parte inteira, eu vou para o décimo. E depois que eu identifico o décimo, eu irei para o cento, décimo. Então, eu sei que quem é mais alto é o Maurício Souza e o Lucão. E quem é que tem a menor altura? Quem é o menor dentre eles ali? É o Serginho. Por que é que é o Serginho? Ora, porque nós observamos que ele tem 1,84 metros. Comparado a uma Maurício Souza e o Lucão, o que é que a gente observa? Parte inteira, 2, é maior que 1. Então, a gente já coloca eles na frente. Mas se fosse, se fosse, se fosse comparar com o do Evandro, que tem 2 e 7. Tia, tanto o Maurício Souza quanto o Lucão e o Evandro tem 2 metros. O que vai diferir os décimos, eles são também iguais. 0 aqui e 0 aqui. O que é que determina quem é maior? Os 100, 10 e 9, é maior que 7. Tá? Então, sabendo disso, a gente vai comparar e identificar quem é mais alto. No caso do Éder e do Luccarelli. O Éder, ele tem 2,5 de altura e o Luccarelli tem 1,95. Então, quem é mais alto? O Éder. E do Alassie e do Lippe? O Alassie tem 1,98 e o Lippe tem 1,96. O que é que vai determinar aí quem é o mais alto? O centésimo, né? No caso aí, nós vamos ter o Alassie como mais alto. E 2, entre todos os jogadores, quem tem a maior altura? Maurício Souza e Lucão. São 2, porque eles têm a mesma altura. É igual. E quem é a menor altura? O certinho, que tem 1,84. E 3, quais os jogadores têm mais de 2 metros de altura? Aí, nós temos vários, né? Nós temos o Éder, nós temos o Evandro, nós temos o Maurício Souza e o Lucão. O que é que determina a diferença de cada um? Quais temos 100? O que é que nós vamos fazer? Na 124, vocês vão comparar os números que tem ali, maior ou menor. E tem números que vão ser iguais. Lembrando, gente, que, por exemplo, se eu tenho 8 e aqui eu tenho 8,0, vai ser igual. Porque todos os números que a gente conhece são números decimais. Só que, como o zero não representa nada, certo? Então, a gente não coloca, tá? Então, é a mesma coisa. Ah, eu tirei 8 na prova. A tia Débora coloca 8 da forma assim ou com a forma de vírgula? Com a forma de vírgula. Então, 8 sem vírgula é igual a esse daqui, tá bom? Dois. Vocês vão escrever os números que tem aí na forma crescente. Ou seja, do menor para o maior. E aí, vocês vão ter que observar a parte inteira e também a parte decimal. E na forma B crescente, do maior para o menor. B, entre os números apresentados nas fichas, quais são maiores que 7,34? São mais de 1, tá? E quais são os menores que 7,52? E na 3, você vai utilizar os números que tem nessas fichas e vai representar nessa reta numérica. 4, Joana tem R$ 86,25. Leia as informações sobre a quantia de cada amigo da Joana. Aí, a gente tem assim que ler os três para poder entender, ó. A quantia de Lucas é maior do que a da Maria. Maria tem uma quantia menor do que a de Joana. Então, a quantia de Marcos é menor do que a de Maria. Então, assim, nós sabemos, temos aí R$ 75,75. Nós temos aqui R$ 71,25. E temos aí R$ 115,00. R$ 100,35 no caso. Bem, você vai ter que observar aí. A Joana, ela tem R$ 86,00. Certo? Aí, você vai levar em consideração a isso. Quem é que tem mais e quem tem menos? Para mim dizer se é a Maria, se é o Marcos ou se é o Lucas. E na 5, você vai pintar os setores do gráfico de acordo com a legenda. Observe aí, tem um aí que é bem maior para você pintar o gráfico. Será que é o amarelo? A parte maior que você vai pintar é o amarelo, o azul, o claro ou azul escuro, ou o verde ou o vermelho. Tem que observar aí qual é o maior e qual é o menor para pintar o gráfico. Na R$ 126,00, nós temos os preços aí de alguns produtos de dois supermercados. Você vai me dizer, observando esses produtos, quais produtos custam mais do que R$ 4,00 no supermercado A? Será que é o macarrão? Será que é o arroz? Será que é o feijão? Será que é o açúcar? E no supermercado B, qual é o que custa mais do que R$ 4,00? E B, em qual supermercado o macarrão é mais barato? No A ou no B? Você vai fazer uma comparação de acordo com essa lista nita, certo? Quando for segunda-feira, a gente vai aprender como somar com os números decimais. Vocês vão ver também que não é nenhum risco de sete cabeças. É bem simples, combinado? Então, um abraço e até a próxima, certo, gente? Qualquer coisa, vocês sabem que a Tia Débora está disponível para vocês. E não esqueçam que segunda-feira nós vamos ter MIT, aula no MIT. Então, qualquer dúvida, vocês podem também fazer a pergunta lá. Um abraço e um beijo no coração de vocês. E tchau! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.